Oi gente, bom dia! Agora são 9 e pouquinho da manhã e eu tô indo me arrumar pra começar o meu dia de trabalho E aí eu decidi levar vocês comigo nesse dia pra mostrar como são os bastidores do meu trabalho em casa Do meu trabalho como youtuber, como pessoa que cria conteúdo pra internet Pra quem me pergunta, gente, esse é o meu trabalho? É isso o que eu faço? Eu crio conteúdo há 5 anos pro YouTube, pro Instagram e pro meu blog E além disso eu também sou dona de casa, que é um baita de um trabalho Mas além disso não tem mais nada, são essas duas coisas que eu faço mesmo Infelizmente eu ainda não tenho um estúdio de gravação, não tenho um escritório Então a minha casa é o meu escritório E vocês podem ver que tem o que, ó, luzes espalhadas pela casa Tem um monte de cabo, porque é baterias de câmera carregando E assim a gente vai se virando, né? A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem A casa já tá organizadinha porque hoje eu vou gravar vídeos sentada Então o fundo do vídeo tem que tá organizado Ontem, segunda-feira, eu fiz o meu planejamento da semana E aí eu sei o que que eu vou gravar em cada dia Eu sei o que que eu vou fazer em cada dia E eu sei que pra hoje, pros vídeos de hoje Eu preciso me maquiar Tá mais um pouquinho assim, arrumada, mais apresentável Porque normalmente vídeo em que eu tô sentada em frente à câmera Falando de um tema específico Eu gosto de tá mais arrumada Agora pra vlog, tipo esse, eu apareço assim, né? Toda errada, de roupa de treino ainda Porque é uma coisa mais descontraída, uma coisa mais natural E aí assim que eu tiver pronta Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa organização O que que eu uso pra me organizar As ideias de vídeo, tudo certinho Só pra vocês entenderem como é o processo criativo desde o início Então agora, antes de tudo e qualquer coisa Eu vou me arrumar, vou tomar um banho, né? Porque precisa, acabei de voltar do treino Vou me maquiar E aí a gente continua conversando E aí a gente continua conversando E aí a gente continua conversando Muito bem, eu tô pronta já pras gravações de hoje E aí como eu vou gravar dois vídeos em frente à câmera Eu já estou com a blusa que eu vou usar E aí a verdade vocês sabem como é, né? A parte de cima a gente tá arrumada E na parte de baixo eu tô de calça de moletom Às vezes eu tô de calça de pijama, short de pijama Enfim, e como serão dois vídeos Eu já trouxe a outra blusa que eu vou usar, né? Porque a gente tem que trocar pra fingir que é outro dia Mas na realidade vocês sabem que é tudo mesmo dia Tudo mesmo maquiagem, só muda a blusa mesmo Aí eu vou usar essa daqui depois Então eu já deixo aqui pra eu não precisar mais descer E agora eu quero explicar pra vocês Como é que funciona o processo criativo Como é que eu decido quais são os vídeos que eu vou gravar Como é que eu monto o roteiro Como é que funciona agora que eu tenho alguém Trabalhando junto comigo na edição dos vídeos Começando pelo começo As ideias de vídeos vêm de mim Das pessoas que me rodeiam Do João, dos meus amigos E principalmente, 95% do tempo As ideias vêm de vocês Eu tô sempre perguntando o que vocês querem assistir Aqui no YouTube, lá no Instagram Deixa a caixinha lá de sugestões Pra vocês me darem ideias Isso porque eu sempre quero gravar Aquilo que vocês querem ver E também porque, gente, eu posto 5 vídeos por semana no YouTube É muito vídeo E nem sempre é fácil ter ideia pra tudo isso Às vezes acontece o quê? Um bloqueio criativo A pessoa fica assim, olhando pro nada E pensando Não sei o que gravar Não sei o que fazer hoje Especialmente porque eu faço vídeos tão variados Eu faço vlog Então, às vezes, acaba que bloqueia E é muito difícil Então, por isso que eu sempre peço dicas pra vocês Inclusive, aproveitem este momento Pra deixar aqui nos comentários Vários vídeos que vocês gostariam que eu gravasse Ideias diferentes E aí eu sempre vou pegando o que vocês falam E vou transformando em outra coisa Enfim, assim a gente vai Eu anoto todas essas ideias que vocês me dão Na minha planilha Tipo uma planilha do Trello O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos E aqui é onde eu me organizo Com os vídeos que eu preciso gravar Com as minhas ideias E com a Marlene Que é a pessoa que edita os meus vídeos agora O Trello que eu uso Essa planilha que eu uso Eu peguei pronta já Lá da Nina Secrets Ela fez um vídeo com o pessoal da equipe dela Contando como é que eles se organizam Pra postar 5 vídeos por semana Enfim E eles disponibilizaram o Trello deles Eu baixei É óbvio E só agora que eu tenho alguém trabalhando junto comigo Que faz sentido usar isso aqui Porque tem vários passos que eu vou mostrar pra vocês Antes, quando era só eu Eu simplesmente tinha a lista de vídeos E dava um tiquezinho do lado Cada vez que eu gravava um vídeo Esse aqui é o visual do Trello Que a Nina Secrets disponibilizou lá no vídeo dela E é exatamente o que eu uso Eu só não vou mostrar o meu Porque eu não quero dar spoilers de vídeos Que eu quero gravar Então assim Deixa no ar, tá? Mas eu vou explicar aqui Porque é exatamente isso que a gente tem hoje A primeira coluna se chama Agravar E é aqui onde eu coloco todas as minhas ideias de vídeo Eu vou acrescentando aqui, ó Vídeo de faxina Vídeo de cozinha Enfim Eu vou botando os temas dos vídeos Tudo aqui nessa coluna Aí quando eu gravo um vídeo Que tá aqui nessa lista de agravar Eu vou arrastar ele pra cá Pra lista de gravados Neste momento eu não sei porque que não tá funcionando Mas normalmente eu arrastaria ele pra cá Quando tá aqui em gravado A Marlene já sabe que o vídeo tá gravado Que tá pronto E que eu já enviei os arquivos pra ela Então essa é uma forma dela se organizar também Pra ela saber que ela recebeu Aí quando ela começa a editar o vídeo Ela arrasta esse vídeo daqui do gravado Para em edição Aí eu sei que aquele vídeo já tá sendo trabalhado E eu não preciso perguntar pra ela Como é que tá Quando é que vai ficar pronto Porque eu já sei que ela tá trabalhando nele Quando ela termina de editar o vídeo Ela arrasta ele dessa coluna Para a coluna revisão Aí aqui eu sei que ela já terminou de editar E que ela já me mandou o arquivo Pra eu conferir o vídeo Porque antes de eu postar o vídeo que ela editou Eu sempre assisto Confiro se tem alguma alteração Se tiver alteração Eu vou entrar aqui E agora eu não consigo editar isso aqui Mas enfim Eu vou colocar Minuto tal Tem que cortar isso Ou tem que acrescentar aquilo Enfim Aí eu boto aqui Quais são as alterações que ela precisa fazer Aí ela vai arrastar o vídeo de revisão Para reedição Aí ela me envia de novo o arquivo Eu confirmo que tá tudo certo E aí vem aqui para a liberar E aí eu já sei que ele precisa ser liberado E no final Vem para liberados Que é quando o vídeo já tá no canal E é basicamente Desse jeito que a gente se organiza Pra eu saber como estão os vídeos Qual é o processo Em que ponto que eles estão Pra Marlene saber o que eu já gravei Eu envio todos os arquivos pra ela Pelo site WeTransfer Eu gravo Aí eu passo os arquivos pro computador E de lá eu mando tudo pra ela Aí ela recebe Faz o download Edita E assim vai Eu vou deixar o link do vídeo Da Nina Secrets Aqui no box de informações Que daí vocês podem assistir Ela explica tudo direitinho lá também Tá muito bom esse vídeo dela E aí vocês podem baixar Essa planilha aqui Se vocês quiserem E aí com relação ao que eu vou fazer No meu dia Eu uso o Google Calendar Que é a minha agenda da vida Eu coloco tudo lá E pra facilitar a minha rotina Eu realmente coloco horários Eu falo que Da 1 às 4 eu vou fazer a gravação Das 4 às 5 Eu vou só responder comentários Então a minha agenda Ela é toda cheia assim De horáriozinhos Porque é muito melhor Pra eu conseguir visualizar O que eu preciso fazer E também pra eu focar Porque se eu não coloco Um horário pras coisas Acaba que eu me perco E não faço tudo Que eu preciso fazer E aí com relação ao roteiro de vídeo Tem duas coisas Pros meus vlogs de dia a dia De rotina Eu não faço roteiro A única coisa que eu tenho Uma ideia É do que eu vou fazer No meu dia Pra eu poder ter uma noção Do que vai acontecer Nesse vlog Porque às vezes Eu quero fazer Algum tipo de cena diferente Eu quero fazer Uma imagem diferente E aí eu consigo assim Já planejar na minha cabeça Já pra esses tipos de vídeo Com um conteúdo mais determinado Eu sempre monto um roteiro Pra eu não esquecer De falar o que é importante Pra eu saber O que eu preciso falar Mas eu não escrevo textos Tá Eu só boto os tópicos Porque daí eu lembro do tema Do tópico que eu preciso falar Mas eu não me perco Porque às vezes Eu começo a ler o texto E aí fica meio robô Não fica muito bom Então é só tópicos Pra esse vídeo de hoje Eu fiz um roteiro Porque eu queria só ter Ideia de como ia ficar Estruturado o vídeo O que eu ia falar primeiro O que eu ia falar em segundo Enfim E aí basicamente Pra organização Pra planejamento É assim que funciona Na segunda Eu planejo toda a minha semana E aí a partir de terça-feira Eu começo a executar Aquilo que eu planejei Aí eu sempre uso o Trello Pra poder me comunicar Com a Marlene Pra gente deixar Bem certinho Como estão os vídeos E o Google Calendar Pra eu poder organizar A minha vida E saber como é Que vai ser o meu dia Agora que eu tô aqui Com o meu setup montado Eu posso falar um pouquinho mais Sobre equipamento Nesse momento eu tô gravando Com a minha câmera antiga Que é uma G7X Mark II Eu não uso mais ela Porque eu tenho esta câmera aqui Que é muito maravilhosa Uso ela pra tudo Mas eu ainda guardo Essa câmera aqui Pra esses momentos Em que eu preciso fazer Uma filmagem dupla Em que eu preciso fazer Dois ângulos diferentes E aí cá estamos Muito bem Eu tenho dois softbox Que são essas duas maravilhazinhas Aqui que me salvam muito A minha câmera É essa daqui ó Ela é uma Canon EOS M50 Ela tem esse visorzinho Aqui Então quando eu tô gravando Seja vlog Ou seja sentada Essa é a visão que eu tenho E aí eu consigo me ver aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó Tô me vendo aqui E ela tem essa lente Que dá zoom Olha ali É muito maravilhosa Eu uso ela pra todos os meus vídeos Pra vlog Pra vídeo sentada Aí aqui em cima da câmera Temos esse bichinho Que chama muita atenção Que é o meu microfone Na realidade Esse pelinho que tem aqui fora Ele serve pra tirar o vento E aí o microfone tá aqui dentro É um microfone pequenininho Ele encaixa aqui na câmera E aí o áudio fica muito melhor O tripé que eu uso É este trambolhão imenso Aqui da marca Manfrotto Que é uma marca muito famosa De tripés Ele é muito bom Ele fica muito grande Ele vai quase a dois metros Então super ajuda Quando eu quero gravar a receita Quando eu tô gravando Faxina na casa Que daí eu boto a câmera Aqui no cantinho Deixo ela bem alta E aí vocês tem um ângulo Bem legal de tudo aqui E aí quando eu vou gravar vlog Esse aqui é o tripé que eu uso Que é um tripé pequenininho Ele é bem prático Muito bom Ele abre assim Então eu consigo apoiar A câmera desse jeito E ele também é da marca Manfrotto Aqui na Holanda Ele custa uns 20 euros Tem um preço muito bom E é isso de equipamento, gente Eu tenho baterias extras Tanto pra essa câmera Quanto pra aquela câmera ali Inclusive elas estão carregando ali agora Aí o computador que eu uso É um Macbook Pro da Apple O editor que eu costumava usar E que eu uso de vez em quando É o Final Cut Pro Que é o editor profissional da Apple Eu vou até mostrar pra vocês Temos aqui aparentemente Uma tela que está imunda, né? Cheia de dedos Preciso limpar Mas esse aqui, ó É o editor, gente Se a câmera focar, ó Final Cut Pro E aqui é onde eu costumava editar os vídeos As capas dos meus vídeos Eu faço aqui no Photoshop Faço as montagenzinhas Escrevo o texto tudo direitinho E é isso que eu uso de equipamento Eu não sei se vocês já viram Mas eu tenho aqui no box de informações Uma lista com o nome de todos Os equipamentos que eu uso As câmeras Tudo direitinho E pra tudo que eu encontrei Tem link também do lado Se vocês quiserem ver quanto custa Enfim Então Esses são os equipamentos Agora eu já estou pronta aqui Já estou na posição Pra gravar o primeiro vídeo do dia Quer dizer, o segundo, né? Porque o primeiro é esse E aí é isso, então Vamos trabalhar Oi, gente Hoje eu estou aqui Pra tirar uma dúvida Segundo vídeo do dia gravado Agora eu vou começar a me organizar Pra gravar o terceiro Aí assim que eu terminei de gravar Este vídeo que eu estava gravando agora Eu parei pra almoçar Porque já estava no horário Agora são 1h22 E aí eu fiquei uma horinha almoçando E assistindo um filmezinho Porque esse é o horário do dia Que eu tiro pra fazer isso E mesmo que eu trabalhe em casa, gente Eu tenho que ter horário Porque senão fica muito difícil De eu me organizar Eu nunca sei que hora Eu começo a trabalhar Que hora eu termino de trabalhar Porque quando a gente trabalha Pra gente A tendência é que a gente Trabalhe 24 horas por dia, né? Mas tem que ter um momento de pausa Tem que ter um momento Pra começar e pra terminar E é isso que eu estou tentando fazer agora Colocar realmente uma rotina de horários Pra começar, pra terminar E pra cada coisa Horário de almoço também Porque se eu trabalhasse numa empresa Se eu trabalhasse fora Eu teria o meu horário de almoço Então eu tenho que ter meu horário de almoço Em casa também Esse momento que eu paro pra comer Paro pra ficar tranquila Pra assistir um seriado Um filme, enfim Um momento pra mim Durante o dia E aí agora que eu já fiz tudo isso Eu estou pronta Para a próxima gravação E aí esse foi o vídeo Que eu acabei de gravar Eu arrastei ele aqui Da lista de vídeos pra gravar E ele agora já tá gravado Então a Marlene já sabe Que isso aqui tá pronto Aí depois ela vai arrastar Daqui pra cá E aí daqui pra cá E assim vai Então agora ele volta pra cá E aí o que eu vou fazer agora Então vai ser Trocar de blusa Pra fingir que é outro dia Pra começar outro vídeo E aí eu vou mudar o cenário Esse que eu acabei de gravar Tinha a estante de fundo E agora eu acho que eu vou sentar aqui E vou botar tudo de fundo Aí eu boto o softbox Aqui na frente da janela Porque mesmo que tenha luz natural Ela não é suficiente Eu gosto de botar o softbox também Pra garantir que a luz do vídeo vai ficar boa E aí vai ser isso Então vamos nos trocar E partiu arrumar tudo Para o próximo vídeo Olha só Realidades da vida né Aí vai caindo peça Das coisas aqui Pelo meio do caminho Aqui ó Mas esse aqui é o setup Agora eu só vou ajeitar A altura desse aqui E aí teremos A sala de fundo A plantinha Aí eu vou ajeitar aqui o sofá Colocar as almofadas pra cá né E agora eu vou precisar Do meu computador do meu lado Porque eu preciso Olhar o roteiro desse vídeo Ó vai ficar assim o vídeo Tá bom né Então tá Então vou pegar a cadeira Vou sentar aqui Vai ser essa Aí eu me sento aqui E fico assim Oi gente Hoje estou aqui para gravar um vídeo Que ainda bem que vocês me pediram Pra gravar Vamos às realidades da vida Porque assim Eu já comecei esse vídeo duas vezes E aí o sol fica mudando E a luz fica mudando do vídeo Gente E aí não fica bom O negócio não fica bom E eu não tenho muito o que fazer Porque a cortina já está fechada Mas ainda assim o sol entra E aí eu vou ter que ir mais pra trás Aqui na sala Só que dá pra ver ele no chão Que o sol está pegando também né E aí quanto mais pra trás eu vou Mais longe eu fico da janela E menos luz natural eu tenho É a realidade da vida né De quem grava em casa Então eu vou ter que esperar o sol passar Eu acho Deixa eu ver aqui se a nuvem vai cobrir É Não parece Muito que vai cobrir não Vou ter que esperar um pouquinho Pro sol passar Pro sol ir embora Acreditem se quiserem Senão eu vou ter que gravar aqui assim ó E aí a luz não vai ser tão boa Oi gente hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que A cara de felicidade de quem já gravou dois vídeos De quem está gravando mais um vídeo aqui E agora é hora de fazer o que? Arrumar a bagunça né A gente arrumar esse tanto de fio que eu deixei no meio do caminho Ajeitar aquilo ali Sempre fica uma baguncinha quando eu gravo vídeo Porque vocês viram né Eu tenho que arrastar coisa pra lá Coisa pra cá Por isso que eu falei que o dia que eu tiver um estúdio de gravação Vai ser muito bom Porque ele já vai estar tudo prontinho E eu não preciso bagunçar toda a minha casa Então agora a gente vai A gente não né Eu Quem dera fosse a gente Que vocês tivessem aqui pra me ajudar Mas enfim Agora eu vou organizar isso aqui Vou fazer um café pra mim Eu até queria ir num café que tem aqui perto de casa Mas suponho que aquele café Ele fecha as quatro horas da tarde Gente Que sentido tem? E agora já são É duas e dezesseis Eu acho que não vai valer a pena ir até lá Pra trabalhar Acho que vou trabalhar de casa daí Não sei Eu vou organizar as coisas E aí eu decido E aí o que eu vou fazer Eu vou mostrar pra vocês E aí Take me in your arms Do just what you want You're the one I trust I belong, I belong to you And I'll always be around When I need some lovin', baby And I'll never let you down Let you down, let you down I'm your song And you're playing all my melodies There's no one else Cause baby we got chemistry You give me E a realidade de quem trabalha em casa É que enquanto a gente trabalha A gente também vai cuidando da casa, né? Agora eu tô botando aqui na máquina de lavar louça O que eu sujei pro almoço Tem panela, tem tudo E aí decidi que vou ficar em casa mesmo pra trabalhar Gente, não faz sentido pro café agora E vou fazer o meu cafezinho por aqui mesmo Não gasto dinheiro, mas prático Já tô em casa E é isso então Vamos fazer o café Agora que eu liberei o espaço aqui Temos aqui agora uma varecinha muito feliz com o seu café Fiz um belo de um cappuccino, né? Porque é cappuccino do jeito que eu sei fazer, né gente? Com leite de avés e um cafezinho preto Delícia, sem açúcar E agora eu vou pra parte do computador Eu gravei os vídeos E vou mandar agora os arquivos pra Marlene Pra ela poder editar E vocês também viram aí que enquanto eu tava fazendo o café Eu tava gravando um vídeo E esse vídeo vai pros stories lá do meu Instagram De vez em quando eu gosto de fazer umas produções assim Mais legaizinhas pra postar por lá Aí eu gravo na minha câmera E edito aqui no computador, tá? Não é nada no celular Normalmente no dia a dia os stories que eu faço Enfim, é tudo do celular mesmo Edito no celular Mas quando eu quero algo assim mais bonito Com uma imagem melhor Eu faço da câmera E edito no meu editor Que eu já mostrei pra vocês Que é o Final Cut Então é isso Agora eu vou mandar os arquivos pra Marlene Eu preciso desse cartão de memória Então eu preciso parar de falar com vocês E aí já vou arrastar as coisinhas aqui Daba a gravar para gravado Pra ela saber que ela já tem os arquivos E é isso Vou ver o que eu tenho que fazer aqui na minha agenda Agora eu tenho a gravação do vídeo E aí eu também tenho que preparar o vídeo de hoje Que já tá no canal Já tá subido Mas eu preciso fazer a capa e tal E depois é só trabalhos burocráticos Digamos assim E-mail e tal E agora já são 6h40 Eu já terminei meu trabalho Eu finalizei respondendo os comentários de vocês No último vídeo que eu postei no canal E também respondendo directs lá no Instagram Eu vou tentar sempre tirar essa hora do dia Só pra poder responder comentários Pra eu me dedicar só pra isso Que daí eu consigo responder o máximo que eu conseguir Eu consigo interagir com vocês Que é algo muito importante pra mim E o meu dia de trabalho acabou Hoje foi bastante gravação Depois eu fiquei ali no computador Respondendo e-mails Enfim, como eu falei pra vocês E agora eu já tô aqui na cozinha Na minha segunda função Que é dona de casa Passou que cozinha Que eu amo cozinhar E vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De ver um pouquinho Como é o meu dia a dia É claro que hoje Foi um dia específico Onde eu só gravei vídeos Em frente à câmera Quando eu gravo vlog Aí eu vou vivendo o meu dia Fazendo o que tem pra fazer E gravando pra vocês Mas é basicamente isso Consegui mostrar como eu me organizo Os meus equipamentos Como eu falei pra vocês Tá tudo aqui no box de informações O nome de tudo Também vou deixar o link pro Trello Lá da Nina Secrets Pra vocês poderem ver Como é que funciona E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir muito esse vídeo Se inscrever aqui no canal Me acompanha nas redes sociais Principalmente no Instagram Pra poder ver Essas receitinhas assim Que eu faço E que não boto aqui no YouTube E era isso Um beijo enorme Eu amo muito, muito, muito vocês Até o próximo vídeo E tchau Let's go Summer's gone I'm latching on Don't even know your name But you're still in my head Underneath rays of gold Your body oh so close Até o próximo vídeo M bardod E aí Tchau Tchau Obrigado.